Fala galerinha do canal Lago de Piedras Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês algo incrível Que aconteceu aqui Novidade na área Olha quem chegou aqui pessoal Olha o cachorrinho, ó Mais uma rosa do deserto Fala pra mim se não ficou lindo aqui, ó Pessoal, eu comprei 4 rosas, ó Olha lá, a fileira de rosas Depois eu vou melhorar isso daqui, tá bom gente? Vou deixar aqui um... É, eu vou tirar ela daqui que tá molhando, ó Não tá molhando, tá úmido, né? Devido aqui a cachoeirinha, né? Já batendo Eu vou tirar ela um pouquinho dessa beira Deixar mais pra ali um pouquinho Primeiro eu vou ver a raiação dela, né? O que que ela vai achar Nesse ambiente Olha aqui outra Olha Mais aqui pessoal Incrível A telha de aranha Loite de lua Aqui tem mais outra rosa do deserto Mais outra aqui E outra lá Então, uma, duas, três, quatro, cinco rosas Ficou incrível, gente Gostei desse... Esse... Novo... Essas novas moradoras aqui no laguinho, tá? E aqui... Nós temos As criaturinhas aqui, ó Olha Presta atenção, ó Oh, bicho bruto Que isso, bebezão Pessoal, são piraram o curso, tá? À noite eles são bem dóceis Estão aqui... Estão aqui... No ladinho Estão bem tranquilos Olha esse aqui O tamanho que tá ficando Bora ver aqui o... Olha esse pintado Olha o tamanho da boca Que eles pintaram aqui, ó Querendo comer, gente, ó Coisa linda Muitos peixes aqui, pessoal Bastante mesmo, tá? Tiraram o cu, ó Coisa linda Olha os pintados, gente, ó Olha a quantidade de pintado aqui subindo, ó Não tem o flash aqui Tava querendo colocar o flash, mas tá assim Muitos mesmo aqui, ó Nessa beira, tá? Então é esse aí, pessoal Passando pra mostrar como ficou aqui Esse ladinho Olha a cabeça desse pintado aqui Esse pintado deve dar uns 2kg, tá, pessoal? Ou mais, viu? Depois eu vou até pesar ele Olha o tamanho da cabeça desse, ó Tirar do cu Ó, foi pra lá Veja o tamanho Depois eu vou tá Pegando ele e vou pesar É isso aí, pessoal Hoje, novas moradoras aqui no ladinho Cinco rosas do Vezé Olha como ficou lindo Tentei melhorar o ambiente aqui, né, pessoal? Com certeza Deu uma diferença Aqueles dois só andam juntos Olha como ficou A intenção, pessoal É isso aqui, ó Essa parte Eu vou revestir ele com Com argamassa, tá? Vou fazer um corte aqui em cima De cimento mesmo Ou argamassa Pra ficar Estilo é esse daqui, ó Mostrar pra vocês os detalhes desse ladinho Mas às vezes vocês nem viram, né? Olha isso aqui, ó Essa planilha aqui em cima Aqui é um vaso de barro De barro, não De cimento, né? Interessante que nas laterais, ó Já tá começando Nascer a Samambaias, ó E tá ficando Ficando lindo, gente Laguinho tá ficando cheio de vida Olha ali Samambaias nascendo De forma natural, né? Isso é incrível E aqui a gente dá pra ver os peixinhos passando aqui Hoje eles estão Lá pro outro tanque Que eu ajudei alimento lá Pra eles, né? Nós vamos ver Daqui a pouco Valeu, pessoal Forte abraço Se inscreva no canal Lá de Pedras Hoje tá uma noite muito linda Uma noite de lua Valeu, gente Ó quem chegou aí Forte abraço, pessoal Mas quero mostrar uma coisa aqui, pessoal No comedor de pássaro Que você vai achar incrível Vamos lá Vamos subir a rampa ali Pessoal, vou mostrar o Saruê pra vocês aqui E aí Comendo Comendo bananas, tá? Pessoal, não mate um animal desse, viu? Jamais Porque esse animalzinho Ele come Escorpião Baratas Lacraias Cobras Ele é imune A peçonha da cobra mais venenosa do Brasil Por exemplo, nós temos a Coral verdadeira, né? Depois nós temos Outras serpentes E esse bicho aí imune elas Ele devora elas Então tá aí Pra você que não conhece o Saruê Ele é um animal muito dócil Aqui é um comedor de pássaro E Durante o dia Os pássaros ficam aqui Ele tem a cascata Durante a noite eles vêm pra comer as bananas aí, tá? Jamais Jamais Faça mal Um animal como esse Eu vou mostrar pra você lá pertinho Pra você ver como que ele Como que ele é um animal dócil, tá? Vou bater a lanterna nele lá Que ele não foge Então esse é o Saruê Tô aqui um metro dele, tá? Não posso me aproximar mais dele Porque ele é um animal que Na natureza, né pessoal? Não posso aproximar porque ele pode É... Usar sua defesa Também não posso acostumar muito dele, tá? Então, ó Ele come em baratas Arigas limited Ah 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 Tchau.